O que é o Homem-A-FORCE? O jogo de caça a monstros, claramente inspirado em Monster Hunter. Se consideram que o jogo da Capcom é demasiado complexo, Wild Hearts procura ser mais acessível e direto, mas igualmente desafiante nos combates contra os poderosos monstros. O objetivo do estúdio foi modernizar as mecânicas e, sobretudo, facilitar e incentivar a componente cooperativa até ao máximo de 3 jogadores. Apesar de ser muito familiar, os jogadores experientes de Monster Hunter, que certamente vão olhar para Wild Hearts como uma cópia da Wish, o jogo é sobretudo cativante para aqueles que nunca tiveram contacto com o género. Isto não significa que as suas mecânicas não sejam igualmente complexas, mas não é necessária tanta preparação para começar a caçar. O jogo faz o bom trabalho em nos oferecer uma história que serve sobretudo como fio condutor de acesso a novas regiões e, por consequência, a mais monstros. E cada região baseia-se nas 4 estações do ano, afetando o design e habilidades de cada uma das aberrações. Há toda uma simbiose do ecossistema entre os monstros que derrotamos, as matérias-primas que acertemos nos mesmos, ou seja, as suas peles, os dentes, os ossos e os órgãos, que são essenciais para construir as diferentes partes das armaduras e upgrades às armas. Cada set de armadura inspira-se numa determinada criatura, assim como a direção de build das armas. E isso torna interessante procurar determinado monstro para caçar na busca das respectivas matérias. A Blacksmith na aldeia está sempre pronta a melhorar as nossas armas e armaduras, capacitando-nos melhor para os monstros seguintes. Este círculo de farming torna o jogo divertido, uma vez que quantas vezes combatem com um monstro, mais vão aprendendo sobre ele, os seus pontos fracos localizados, as proteções que têm a ser descascadas para apontar a órgãos específicos, além das suas diferentes transformações ou mudanças para o modo enraivecido durante o desenrolar do confronto. E como é habitual, os monstros não têm barras de energia que nos informam do seu estado, ser necessário fazer a leitura da sua agonia, o brilho enraivecido nos olhos e, claro, os membros que começam a cair. Sempre que o combate chega a um certo ponto, tal como Monster Hunter, os monstros tendem a fugir para outro local e é preciso seguir o seu rastro, mas neste caso, ao contrário da série inspirada, estes não se alimentam e procuram curar-se. É uma simples mudança de campo de batalha, uma fase diferente do combate, aqui bastante linear. Por outro lado, cada confronto oferece ao jogador ou à equipa 3 vidas, tentativas que devem gerir para não fazer reset ao confronto. Em equipa, devem rapidamente procurar reviver o companheiro, para que este não gaste um desses preciosos pontos de tentativa, caso faleça mesmo. Se há um aspecto que difere Wild Hearts do Monster Hunter, é a lista de gadgets que podem construir, sejam direcionados à exploração do mapa, como nos combates. Podem ativar pontos específicos do mapa, onde constroem tendas que servem de fast travel, torres que sonam um cenário à procura de monstros do objetivo, criar circuitos de zipline para navegar mais rapidamente pelo mapa, sobretudo na vertical, e estes elementos são persistentes no vosso mapa, estando acessíveis em visitas futuras, significando que cada jogador tem liberdade para estabelecer os seus circuitos e bases, mediante as suas estratégias de exploração. Mas é nos combates que os gadgets fazem uma grande diferença. Lembrando inicialmente de jogos como Fortnite, criar pequenos trampolins que projetam os jogadores para a frente, ou caixas que permitem saltar na vertical, podem ser utilizados para criar ataques aéreos aos monstros. Mas depois, vão poder criar proteções, armas estacionárias com barpões que prendem os monstros, trabucos, bombas e outros que fazem bastante dano aos monstros. Estes devem ser utilizados de forma perspicaz, porque são rapidamente destruídos pelas criaturas, mas conferem uma componente estratégica muito interessante e variada. E apesar de serem importantes no combate, caso não estejam confortáveis em utilizar, também não é essencial ou obrigatório. Mas com a experiência, e à vontade dos jogadores nos combates, vão experimentando e adaptando-se ao seu conceito. Tal como os outros jogos do género, existem diferentes armas para utilizar. Cada arma tem sua arva de talentos a explorar, oferecendo-se uma maior profundidade estratégica. Até porque cada arma tem uma jogabilidade única, umas mais rápidas e energéticas, mas que fazem menos dano. Outras são mais lentas, mas com uma grande capacidade de magoar os monstros. São espingardas gigantes, katanas, maços, canhões ou até mesmo um guarda-sol. As armas não oferecem uma enorme variedade de golpes e comos, mas destaca-se pela rapidez com que podem aprender a dominá-las. O jogo aposta em complexas árvores de talentos, mas não são fixas, convidando à experimentação. Se quiserem explorar o novo ramo de perks, podem abandonar as anteriores e receber os respectivos recursos de volta para investir em outro lado, gastando apenas ouro no processo. Além disso, cada variante permite transpor os perks que desejam, abrindo assim essa variedade. Um dos aspectos mais positivos do jogo é o sistema de matchmaking. Os monstros desbloqueados são assinalados no mapa geral por ícones, podendo facilmente escolhê-los como objetivo, iniciando logo seguida a caçada à solo ou pedindo ajuda, abrindo uma sessão cooperativa. Ou podem procurar jogos abertos, filtrando por monstros que outros jogadores estejam a caçar. É muito fácil encontrar jogadores para o tipo de monstro que procuram, ou correspondente às quests secundárias que os NPCs propõem. E no caso de procurarem caçar um monstro para avançar na história e entrarem numa sessão de outro jogador, caso esteja no mesmo ponto, o progresso é gravado para ambos. Caso contrário, apenas ajudam e quando regressam a vossa partida está tudo na mesma. Bem coordenado, podem manter-se em grupo durante as fases da história, caso contrário funcionem um sistema drop-in-drop-out bastante eficaz. A história certamente não é o aspecto mais interessante do jogo, servindo sobretudo como fio condutor aos bloqueios de novas áreas e monstros, como eu disse. O jogador assume um caçador que chega a uma aldeia, Minato, fustigada constantemente pelos monstros, aqui conhecidos como os Kimono. Nesta aldeia conhecem diferentes personagens que podem dar quests e missões secundárias para ganharem ouro e status, servindo também para abastecer e melhorar as armas e armaduras. Cada criatura tem um design único, fundido em elementos de animais com a natureza selvagem do seu ecossistema. Há ratos gigantes, com plantas, porcos e espinhos que lançam espinhos, gelo e outras variações. Estes Kimono conseguem infectar o ambiente do cenário em redor, utilizando-o a seu favor à medida que evoluam ou entram em modo rage, tais como causar tempestades de neve ou ataques de lava na sua área em redor. Ao todo, estão disponíveis 21 Kimonos para derrotar, todos eles com graus de dificuldade diferente, comportamentos e ataques, sendo verdadeiros boss fights intensos em dinâmico. Apesar dos designos muito bons dos monstros, infelizmente não estamos perante o jogo mais belo desta geração. Os cenários são pouco variados e detalhados e apresentam glitches e bugs constantes, sendo a jogabilidade por vezes um pouco clunky na sua exploração, mas é compensado por uma grande fluidez nos combates. Confesso que gostei mais do que esperaria deste Wild Hearts, há muito potencial para o jogo crescer em expansões futuras, introduzindo mais monstros de armas, caso o estúdio continue a explorar este mundo. É mais simples de entrar nas regras do jogo, fácil de encontrar outros jogadores para jogar e as criaturas são verdadeiramente desafiantes e com um excelente design. Vale a pena experimentar este desafio da Omega Force. Apoio 4 Criaturas Apoio 4 Justificando Problemas Apoio 5 Criaturas Apoio Apoio 5 Apoio 5 Apoio 5 Apoio 6 Apoio 7 Apoio Apoio 7 Obrigado.